Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, como está tudo bem, mais um vídeo para o canal. Para você que é novo, está chegando agora aqui no nosso cantinho, não se esquece de se inscrever, dar o like, compartilhar com seus amigos e suas amigas. Para você que é novo, seja todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleane Santos e eu trago vídeo de rotina, dona de casa, e outros vídeos de viagem, passeio, curtição. O que dá para mim filmar, eu trago, tá bom pessoal? Mais, mais de rotina, que é o mais que eu gosto. Enfim pessoal, então vamos lá para o vídeo. Então gente, coloquei esse bebidona que ele é bem fresquinho, vocês podem ver que ele é bem fresquinho. E aí como eu estou dentro de casa sozinha, está tudo trancado, tudo fechado, então eu coloco e fico dentro de casa, porque é mais confortável. Aí pessoal, vou estar mostrando aqui a limpeza, vou limpar a minha casa. Vou mostrar aqui para vocês a bagunça do jeito que está. Está a maior bagunça mesmo, porque eu passei dois dias sem arrumar a casa, né? Um dia eu estava na casa do meu sogro, fui para a casa do meu sogro, passei o dia lá com ele, e com a mulher do meu cunhado, né? E a gente foi passar o dia lá. E aí, né? Fomos passar o dia lá, ficamos lá. E não arrumei a casa, né? Cheguei de noite já. Aí tomei banho, lavei os pratos e fiz o café. E depois fui estudar, né? Porque no outro dia eu tinha prova. E gente, é prova difícil. Pensa que é prova difícil. E também tinha um trabalho também para me fazer, né? Para me apresentar também no outro dia, todo no mesmo dia. Trabalho e prova. E aí eu não fiz nada. Quando foi no outro dia, eu fui fazer minhas unhas, né? A gente estava precisando, estava precisando recuperar a minha dignidade. Dignidade. É como eu cheguei no vídeo anterior para vocês, né? Da minha unha, eu fazendo minhas unhas. Chique. Eu não pedi para fazer muito grande, eu fiz pequena, né? Mas está ótimo. E aí fui fazer minhas unhas. Quando cheguei, já fui já estudar. Então, eu fui estudar. Passei o dia todo. Quando foi... De noite meu marido chegou, passou uma vassoura na casa. Organizou o que tinha que organizar e pronto, né? Que ele faz as coisas, mas... Só que como estava de noite, né? Bagunçou tudo. E a moto dele, chovendo, entra para dentro de casa, suja tudo. E aí a casa está bem bagunçada mesmo, sabe? Bem bagunçada mesmo. E eu vou mostrar tudo para vocês, né? Eu vou... A limpeza. Vou mostrar para vocês. Gente, isso aqui é as condições da sala, né? Já vem e repare. Olha para o sofá. Aí a gente bota esse lençol, né? Na janela. Porque ainda não cobramos a cortina. Aí eu vou tirar, né? Para poder entrar um ar fresco. Gente, estava chovendo bastante, olha. Aí agora fez o solzinho. Apareceu, graças a Deus, né? Que eu não tenho nada contra a chuva. Eu amo o friozinho, mas... Eu estava precisando de um solzinho para poder lavar minhas roupas. Então, eu já lavei minhas roupas, né? Vou mostrar para vocês eu estendendo. Olha, gente. Que solzinho maravilhoso. E olha as condições daqui também, né? Tudo bagunçado. Vou limpar tudo. E, gente... É meio dia agora, né? Eu saí de manhã cedo. Fui resolver algumas coisas. E cheguei e fui dormir. Dizem que não ia dormir, mas estava tão frio. Estava chovendo tanto, fazendo frio. Que eu acabei... Liguei o coiso, assisti um desenho, um filme. E daí eu fui dormir. Dormi. Né? Aí, olha. A bagunça. Já tinha arrumado a cama. Ali minhas coisas. Então, uma bagunça. Vou arrumar aquilo. Aqui também, ó. Bagunça. E aí, gente. Eu dormi. Acordei agora. Meio dia. Leandro está levando comida para o trabalho. Aí pronto, né? Aí a neném fica mais à vontade. Quer ver que está ali? Aí, gente. Olha a garagem como está cheia de barranco. Tá vendo? Vamos lá, tá? Aqui as coisas. Olha a bagunça, minha gente. Olha as condições desse fogão. Olha as condições desse fogão. Dois dias sem limpar. Dois dias. Tá vendo? Condições. A mesa, uma bagunça. Aqui é o cesto de roupa, né? Eu já tirei as roupas, só ficar aqui lençol. Não vou lavar porque tem muita roupa e não vai dar varal. O banheiro está sujo. Tá encardidinho. Olha a parte da bagunça ainda, né? Olha a bagunça. E aqui, pessoal, ó. Estava lavando roupa. Aí vou enxergar agora e botar no balde. Para guardar, tem uma lavinha aqui. Se quiser para me lavar. Olha. Olha a bagunça. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pessoal, limpei meu quarto, né? Não filmei pra vocês porque o meu celular vai fazer um favor. Toda vez que eu vou fazer vídeo, ou ele descarrega, ou ele... Tá com a memória cheia, mas já limpei. Tudo organizado. Tá com a memória cheia, mas já limpei meu quarto. Tá com a memória cheia, mas já limpei meu quarto. Tá com a memória cheia, mas já limpei meu quarto. Tá com a memória cheia, mas já limpei meu quarto. Tá com a memória cheia, mas já limpei meu quarto. Ai, pessoal, tô cansada já, né? Mas ainda falta o banheiro e faltam os pratos. Os piores que eu não gosto. Eu não gosto nem de lavar banheiro e nem prato. Aí eu sempre deixo eles por último. Aí eu sempre deixo eles por último. Mas o que eu não gosto eu deveria fazer primeiro, né? Porque aí era mais fácil pra mim. Mas eu deixei por último. Aí agora eu vou lavar os pratos e depois o banheiro. Aí eu vou mostrar pra vocês, né? O vento bagunçou já, que é algumas coisas na sala. Lá eu vou mostrar pra vocês, né? Tudo limpinho. Pessoal, olha. Pessoal, olha. Sensação de paz. Aqui, tava aqui, ó. A lembrancinha que eu trouxe no Maragogi quando viajei. Aí eu coloco ela aqui, ó. Aí tá. Coloco ela ali, ó. Gente, quando chove na parede fica assim, toda feia, toda manchada. Aí ainda tem que rebocar o outro lado pra depois a gente pintar. Aí tá assim. Ó, fica tudo assim, ó. Mas depois a gente vai reformar nossa casinha, né? Fem Deus. Aí limpei minha estantezinha. Só não limpei... Gente, só não limpei ali em cima. Porque essa semana eu já tinha limpado ali em cima. Aí eu não limpei. Aí eu botei só as coisas em cima e pronto. E aí limpei o sono, né? Que tava cheio de poeira. Limpei a estante. Botei minha baby ali. Minha foto. Ali embaixo não tem nada. Vou comprar alguma coisa pra botar ali. E caiu. Foto de maninha. Toda chique, minha gente, ó. Olha. Tá fazendo calor agora, né? Porque eu fiz as coisas. Tem muito... Aqui não tem muita coisa, né? Aí, ó. Ali foi o vento, que bagaço. Mas o piso é todo limpo, pessoal. Todo limpinho, né? É o limpão e cai nos os cisco atrás. Por causa do vento. Meu quarto pra ser pão também, né? Chega pra tá brilhando. Já eu tinha arrumado, né? Mas não mostrei pra vocês. Por conta que o meu salado descarregou, né? Tinha um computador pra carregar. Aí eu organizei aqui, né? Olha os perfumes desodorando. Até que meus pentes, minha prancha. Meu perfume, gente. É o que eu ganhei dia de namorado. Meu marido me deu esse perfume da Liz. Liz Sublime. Da Boticário. Muito bom mesmo. Muito cheiroso. Eu amei. E eu dei esse a ele. Da Boticário também. Aí eu peguei e comprei esse cremezinho, né? De creme de pele também. Muito bom. Muito cheiroso. Eu amei. Limpei tudo. Organizei. Aqui é meu espelho. Por enquanto, gente. Porque eu não tive dinheiro ainda pra comprar. Bom. Tudo arrumado. E a cozinha, como vocês viram, terminei de passar o pano na estante, né? Limpei o balcão. Agora eu vou botar as cadeiras no lugar. Pisa. Chega, tá brilhando. Tá vendo? Eu passei pano duas vezes. Primeiro com o que boa. E a água. E depois eu vi com o desinfetante. E um pano seco pra ir secando. Ó. Limpei tudo. Tudo organizado. Graças a Deus. O fogão tava encardidozinho, né? Tava muito sujo. Aí eu lavei, né? Limpei ele tudo. Na parte branca, passei um pano com o que boa. Sali, não sai. Porque aí é tudo enferrujado, tá vendo? Meu fogão tá todo enferrujado. Eu passei um pano com o que boa nele. E limpei tudo. Aí eu vou botar as cadeiras no lugar agora, né? E vou lavar essa área. Pra bagunça. Voltando o prato. Aí eu tenho a carne pra cortar, pra fazer a janta. E aqui é o banheiro. Eu tirei o cesto daqui, porque eu fui passar pano, né? Eu tenho esse banheiro. Esse quarto, gente, eu não vou nem arrumar ele. Porque é o quarto da água, não sabe? Aquelas coisas que eu já estudei pra vocês aqui. E é isso. Pronto, pessoal. Já coloquei as cadeiras. Pessoal, eu tenho uma toalha de mesa, mas só que fico lá na outra casa, né? Quando eu me mudei. Aí eu vou ver se eu compro duas toalhas de mesa. Um plástico e uma toalha de mesa pra tá colocando. Porque sempre assim, né? Não dá tanta diferença. Com a toalha de mesa já dá uma diferença. Então, eu vou ver se eu compro uma. E quero comprar também um tapete pra botar aqui, né? Na entrada do portão. E quero comprar um tapete pra botar aqui nesse quadrado, ó. Já é o tamanho certo de um tapete pra poder ficar bonito. E uma capa e a cortina. Mas tudo aos poucos, né, gente? Também mudei agora. Também pretendo comprar um pra botar aqui. Pretendo comprar um pro banheiro. Mas tudo aos poucos. Eu tinha essas coisas, mas... Eu tinha essa coisa, mas tudo aos poucos. Pessoal, tá tudo organizada. Os pratos vão lá. Tem uns ali de... Eu botei ali, né, pra secar. Daqui a pouco eu vou guardar. Porque aqui não deu, ó. Pra vocês verem, é muito pequeno. Aí colocaram em cima da mesa e eu vou guardar. As roupas ainda tão molhadas. Leandro tá lavando o quintal. Pessoal, lá vê o banheiro, né? Tá tudo limpinho, ó. Vou jogar aquilo ali. E ali tá o... Desinfetando, né, que eu usei. E o Leandro tomou banho também no estando. E eu vou tomar banho agora. Mas o banho tá limpo porque esse banho tem muita coisa assim, né? Pra dizer... Nossa! Porque ele tá sem piso. Ainda só faço aquele papia. Lavar o vazio e o chão. Lavar o chão. Leandro tomou banho agora. E eu vou tomar banho. Vou botar minha toalha aqui que eu já vou tomar banho. E é isso. Tudo limpinho. E, ó. Já tá de noite. Cortei carnezinho em cubinho, né? Já pra janta. Molhei a massa de corpúzio. Vou botar pra cozinhar. Aqui tá o óleo e a cebola, né? Pra botar a carne. Ó, gente. A carne tá pronta, ó. Eu cortei em cubo, temperei, ó. Coloquei verdura. E... Deixa eu ver. Os coisinhos também já tá prontos. Já tá pronto, né? Na verdade, Leandro já enfiou o galfo lá dentro. Tá pronto. Fiz um suquinho também. Tá tudo pronto. Ó, o fogão limpo, o casal limpo, meu Deus. Olha lá, gente. Fiz o suquinho lá, tá vendo? E é isso, meus amores, né? Por hoje é só. Vocês viram aí, né? Ó. Sete horas da noite. É a hora que eu vim terminar. Diga aí. E, enfim, a casa tá toda limpinha. Toda cheirosinha. Os pratos limpos. Banheiro limpo. Quintal limpo. Roupa limpa. Fogão limpo. E a janta tá pronta, né? Com os coisinhos, com a carninha cozida. Com verdura, quiabo dentro. É uma delícia. E vou tá terminando esse vídeo já por aqui, né? Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Não se esquece de se inscrever e dar o like. Compartilhar com seus amigos e suas amigas. Chama, meus amores. E beijão até o próximo vídeo. Agora eu vou descansar. Assisti um filme ou uma série que for. E vou comer. Beijão até o próximo vídeo. E aí? Tchau.